Papo aberto! Angélica Morango abre o jogo sobre sexo. Aham! Tá dando aquela espiadinha, né? Vou te contar só pra você. Eu também adoro um fuxico, é por isso que eu tô aqui. Ela é mineira, estudou jornalismo, tem 25 anos e ficou conhecida graças a sua participação no Big Brother Brasil 10. Dona de uma personalidade marcante, Angélica Morango chegou chegando e assumiu logo de cara que gosta mais de meninas do que de meninos. Na sequência, a gata também ganhou destaque quando deu pinta de que seu coração batia mais forte quando estava ao lado da Bela Cacau. Colega de confinamento que vivia um romance com o engenheiro agrônomo Eliezer. Moral da história, Morango caiu no gosto popular e até quando foi eliminada, fez história. Seu paredão registrou a maior votação de todas as edições do programa. Angélica visitou o estúdio do TV Fuxico e abriu o jogo. Então, vamos lá! Fala, Morango! Ela gosta é de meninas, mas a sua primeira vez foi com um menino. Gostava dele e comecei a namorar. Gostava dele e gostava de uma menina também. E eu sempre pensei assim, gente, eu não posso morrer sem saber o que é sexo. Foi bacana! Não foi uma experiência ruim, muito pelo contrário. A primeira vez, gente, nunca esquece, eu não esqueço, assim como eu não esqueço, a primeira vez que eu transei com uma mulher. Aos 17 anos, a primeira namorada. Foi, a primeira vez que uma menina foi aos 17. E foi muito, muito, muito gostoso e surpreendente também. Bem, um namorado antes, uma namorada depois. E hoje em dia, como é que a coisa rola? Vamos lá, Morango! Conta pra gente! É complicado você classificar o que é melhor ou o que é pior. Porque é o seguinte, é a mesma coisa que eu falar pra um heterossexual ter uma experiência homossexual. Talvez seja até bom, mas aquela não é a praia dele. As minhas relações com homens não foram ruins, mas é completamente diferente. Porque eu sinto atração pelo cheiro, pelo físico, pelo jeito feminino. Então, não dá pra classificar. É lógico que eu prefiro muito, mil vezes, não tem comparação. Já aconteceu de eu ser chavecada, embalada, até porque algumas pessoas acham que eu falo que eu sou gay por marketing. Dependendo da cantada, eu respondo com humor. Se a cantada é bem humorada, eu respondo com humor. Se a cantada é agressiva, eu faço a egípcia. Mas não tem a menor possibilidade do bebê ir pra casa de alguém ou ficar com alguém na balada, um menino. Opa! Fazer a egípcia? O que isso quer dizer? Fazer a egípcia é você fingir que você não tá ouvindo. Só não por aqui. E qual será a estratégia de nossa moranguinho para conquistar alguém dentro da balada? Eu frequentava muita balada gay. Então, a maioria das pessoas que frequentam a balada gay é gay. E eu, geralmente, saio com a amiga e tal e procuro saber se a pessoa tá sozinha. Porque, às vezes, ela tá sozinha, mas namora. Então, começa por aí. É muito diferente de um chaveco hétero, gente. Assim, nesse sentido, né? Será que depois do BBB, a ex-sister consegue chegar junto sem ser notada? A fama ajuda ou atrapalha? Olha, desde que eu saí do BBB, eu nunca mais pra querer ir em balada. Porque é muito complicado. Eu já saí pra balada, já me divirto com os meus amigos em balada, em festa particular, enfim. Mas não aconteceu de eu chavecar. Porque, depois do BBB, eu ou tava namorando, ou eu estava me reabilitando com o coraçãozinho e partindo. Ô, meu Deus! Hum, já deu pra perceber que ela é mineirinha mesmo. E faz tudo na surdina, sem deixar muitas pistas. Ok, Angélica, então conta pra gente qual é o seu tipo ideal. O que faz seu coração bater mais forte? Eu prefiro, eu gosto de mulheres femininas. E cada um tem a sua opção, né? Mas eu acho bonita as mulheres que gostam de ser mulheres, que são vaidosas. Adoro também o bom humor. Eu acho que isso é um tempero e é uma característica imprescindível pra alguém ser interessante, inteligente, enfim. Segredinho só entre nós, Morango. Entre quatro paredes, vale tudo? Bom, eu acho que na cama, desde que você esteja com alguém que você ame, vale tudo, sim. E a história deste ensaio com a ex-chiquitita Renata Delbianco? Foi só encenação ou rolou um romance? A Renata é uma gracinha de pessoa, a Renata é apaixonante. Mas a gente é só amiga, viu, gente? Não, a gente teve o contato profissional, a questão do ensaio, que foi um trabalho extremamente profissional. Mas a gente é amiga pessoal, sim, de falar besteira, de confidenciar coisas e por aí vai. Ah, então tá, né? Que a moça tem personalidade, a gente já percebeu. Mas como será que ela reage quando algum marmanjo diz que ela só é homossexual? Porque até hoje nenhum homem a pegou de jeito. Eu já ouvi algumas vezes isso e olha, vou te contar. E eu realmente não acredito que quem fala essas coisas faça bem feito. E quem faz bem feito não precisa ficar proclamando isso. Fica a dica. Ok, então cuecas de plantão. É bom pegar leve com a moça. Parece que não tem jeito mesmo. O TV Fuxico ainda não terminou o Papo Aberto com Angélica Morango. Na próxima edição, ela fala sobre histórias e dramas de sua infância. Quando foi dada como uma criança desaparecida e ficou longe da família por mais de dois anos. Fique ligado. Isso, para as pessoas entenderem uma palavra clara, é sequestro. E foi um período em que eu chorava todos os dias. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado.